Uma rosa perfumou e tomas meu coração E a lua ilumina sorrindo Esta noite de amor E essa mão me apaixonei O amor estava me esperando na praia E no vai e vem das ondas Ela me beijou E essa mão me apaixonei E na capela de Cristo enjudei Que estarei sempre ao teu lado Sempre, sempre, sempre Mas a desnudei se encontrei Atrás da igreja Galei um sonho de amor Escondido te beijava E a lua nos olhava E no vai e vem das ondas O amor eu descobri Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre Sempre chamarei Já, sempre, sempre Não sei Se encontrei Se encontrei Atrás da igreja Galei um sonho de amor Escondido te beijou Escondido te beijava E a lua nos olhava E no vai e vem das ondas O amor eu descobri E essa mão me apaixonei O amor eu descobri E o amor eu descobri E na capela de Cristo enjudei Que estarei sempre ao teu lado Sempre Amém Amém